Olha aí pessoal, que cena Nossa, não foi um só não, hein Só Jesus mesmo, hein Olha aí a outra Nossa, olha aí Pelo jeito foi os dois primeiros lá que bateu de frente, pessoal É arrepia, viu Lamentável, pessoal, lamentável BR-135 A borduada foi feia É Jesus Só Jesus na causa, pessoal A gente lamenta esse tipo de coisa, viu Imagina a consciência do cidadão Que cometeu o erro ali Vê o outro carro daquele jeito Ou ele mesmo, né É lamentável, pessoal Ó Deus, né Uma cena que deixa a gente até sem palavras, pessoal Sem ver É aquele tático que a gente sempre volta a bater na mesma tecla, pessoal Na mesma tecla Quem tem pressa Quem tem pressa come cru, pessoal Essa é a realidade Quem tem pressa come cru As imprudência, pessoal Sábado eu passei aqui E teve um cara que abriu o podre desse jeito no top, ó Aí ele deu de frente com o outro E jogou em cima de mim A sorte que tinha um pedaço de acostamento ali, pessoal Que eu consegui sair Senão eu tinha saído pra terra e tinha tombado Pra que uma ignorância daquela? Pra que isso, pessoal? Aí Teve outro, pessoal Que ultrapassou na curva Ele viu Ele viu Eu vindo Viu o cara indo Mais lento Ele jogou, pessoal Só que não deu tempo de ultrapassar Eu quase enfiei dentro da canaleta Passou na E3 Espremido Quase cheguei a parar Em cima da faixa de enrolamento É Quase cheguei a parar Em cima da faixa de enrolamento Pra não bater de frente Agora pra que é uma ignorância dessa, pessoal? Pra depois chegar no próximo posto da frente Aí tá Tá parado Tá estacionado lá Perdendo tempo E depois sai fazendo marquinha na estrada, pessoal Cometendo imprudência É lamentável esse tipo de atitude Não sei o que aconteceu ali Eu tô comentando o que aconteceu comigo Ali eu não sei o que aconteceu Quem tá certo Quem tá errado Só sei que Serve de exemplo Serve de lição pra nós Pra todos Mas muitas vezes não enxerga Passa ali Vem aquele ali na frente Ele tá fazendo marquinha, pessoal Infelizmente É de revoltar, pessoal Revoltar a atitude do ser humano Galera, um abraço Que Deus abençoe a todos Uma ótima Quarta-feira abençoada pra todos Que Deus abençoe a todos